O presidente Jair Bolsonaro visita hoje a Guiana. Na capital Georgetown, ele se encontra com o presidente Mohamed Ali para discutir cooperação no setor de petróleo. Quem já está lá e traz mais informações para a gente é a enviada especial da TV Brasil, Manuela Castro. A Guiana, um dos menores países da América do Sul, quer ser gigante no cenário internacional. Com a descoberta de poços de petróleo nos últimos anos, o país já começa a usufruir da nova riqueza. Logo que a exploração do petróleo começou, o Produto Interno Bruto da Guiana subiu 43,5% em 2020. Atualmente, a Guiana, para você ter ideia, é o maior projeto de perfuração de petróleo em todo o mundo. Está se concentrado aqui. Brasil e Guiana sempre mantiveram boas relações diplomáticas e comerciais, que se intensificaram nos últimos anos com a descoberta de poços de petróleo por aqui. A exploração dessas reservas está na pauta da reunião entre o presidente guianense Irfan Ali e o presidente Jair Bolsonaro. Os dois líderes vão tratar também sobre investimentos, comércio e cooperação em defesa e segurança. O intercâmbio comercial entre os dois países mais do que dobrou nos últimos dois anos, passando de aproximadamente 58 milhões de dólares em 2020 para 118 milhões em 2021. O intercâmbio de pessoas também cresce. Mais de 15 mil brasileiros moram atualmente na Guiana, num universo de menos de 800 mil habitantes no país. Pessoas como o empresário Ismael, que acreditam no potencial de crescimento da Guiana. Vai prosperar muito. Vai prosperar em todas as áreas do comércio. Você pode ver que aqui não existia nenhum prédio desses que tem hoje. 15 anos atrás não tinha prédios aqui. E hoje você anda pela cidade, tem muita construção, tem muitos prédios já grandes que não existiam. Não é?